O ex-vereador e policial reformado de Muriaé, em Minas Gerais, Joel Moraes Júnior, de 51 anos, confessou ter matado a esposa Priscila Azevedo, de 28 anos. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas segundo a polícia civil, o corpo da personal trainer foi encontrado em cima da cama do casal. O corpo estava coberto de sangue e havia duas perfurações de bala na cabeça. Na casa, a perícia não encontrou nem o celular e nem os documentos da vítima. A delegada Natália Magalhães, que cuida do caso da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres, disse que o homem apareceu na delegacia com um advogado, carregando consigo uma pistola de calibre 380 e a arma utilizada no crime. Priscila deixa um filho de um ano e dez meses.